Uma solenidade comemorou os dias do aviador e da Força Aérea Brasileira. A cerimônia foi em Brasília. 23 de outubro, data que marca o dia do aviador e o dia da Força Aérea Brasileira e que foi celebrada em uma cerimônia na Base Aérea de Brasília. Os pilotos mais uma vez ganharam os céus para lembrar Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, que em 1906 realizou o maior feito da história mundial, fazendo decolar na capital da França o 14 Bis. 115 anos depois, a façanha ainda expira homens e mulheres que ingressam na Força Aérea Brasileira. Ainda na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro condecorou com a ordem do mérito militares, políticos, ministros e personalidades civis brasileiras e estrangeiras que prestam e que já prestaram relevantes serviços ao país. A solenidade terminou com um desfile militar. Música